Fico muito feliz de estar participando do programa da Record do Estado de Goiás. Meu forte abraço a todos os policiais militares goianos. Antes de mais nada, tenho que dizer que uma fatalidade, né? O tenente Samuel Rodrigo Rosa, ontem, em uma instrução no GAT, grupo de ações táticas especiais, acabou falecendo num treinamento, uma fatalidade. Então, toda a polícia do Estado de São Paulo está bastante triste. Mas, enfim, eu mando meus sentimentos à família, o nosso tenente Samuel. E a gente também, viu, Capitão? A gente também manda nossos sentimentos aqui de Goiás, viu? Então, e a respeito da live, né? Que foi uma live beneficente para cuidar de crianças e adolescentes e famílias carentes e também o asilo, né? Das idosas. Nós tivemos a ideia de fazer a live para arrecadar alimentos e também fundos, né? Porque as instituições, elas têm um custo um pouco alto, né? Em torno aí de mais de 70 mil reais elas juntas para dar continuidade nesse trabalho tão bonito, né? Que faz para cuidar de pessoas, né? Crianças e até idosos, né? Nesse período de pandemia a situação ficou um pouco mais difícil para aquelas famílias carentes, né? Então, por isso, nesse período, essas famílias cadastradas, elas estão recebendo cestas básicas, né? E a polícia militar, né? Tanto daqui do estado de São Paulo, porque eu assisti várias lives, né? De outros estados, né? Do Brasil, fazendo campanhas, né? Para buscar fundos e alimentos para ajudar entidades que cuidam de famílias carentes, né? Ô, Capitão! Oi! Capitão, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que eu estou... Na hora que eu passei, que eu vi o sorrisão do senhor aqui, a gente gosta demais aqui, porque eu sempre falo, o Cidade de Alerta em Goiás, ele é diferente de quase toda a Cidade de Alerta do Brasil inteiro. Porque aqui a gente consegue trazer a leveza, realmente, do povo goiano, que é um povo caloroso, um povo amoroso. Mas, uma coisa, eu vasculhei o teu Instagram e vi lá que o senhor gosta de dança. Como é que é, assim? Sempre nas festas da corporação, o senhor é o dançarino. É, eu preciso aprender, né? Eu gosto de dançar, mas eu preciso aprender. Porque, desde criança, a gente, no bairro, né, do Jardim Irene, na cidade de Santo André, no ABC Paulista, a gente reunia os colegas, né, e fazia os bailinhos, né, e a gente dançava. E a gente gostava muito do Michael Jackson, do James Brown, isso aí nos anos 80, né? E isso daí é como se fosse andar de bicicleta, a gente não esquece, né? E até hoje eu faço isso para os meus filhos, né? Eles tentam me copiar também na dança, né? O Vander Luiz, filho, ele dança comigo nos casamentos, nas formaturas. E, assim, o policial militar, ele é um ser humano igual a qualquer um. Na hora de folga, ele gosta de ouvir música, gosta de dançar, gosta de estar junto à família, ajudar a esposa na limpeza da casa. É um ser humano igual a qualquer um. E eu gosto de música, eu gosto de vários estilos de música. Eu gosto de forró, eu gosto de pagode, eu gosto de samba, eu gosto de rock. Mas, assim, o black music é uma coisa que, assim, desde criança a gente já vinha ensaiando alguns passinhos, né? E na ocasião, eu achei interessante fazer isso para chamar a atenção das pessoas para doarem mais. E eu senti que foi verdadeiro, realmente, eu estava com vontade de fazer aquilo. Acho que foi isso que passou, porque quando é verdadeiro a gente consegue transmitir isso, né? Uma lente de uma câmera, seja de celular, seja de uma câmera normal, isso capta ali o sentimento verdadeiro da gente. Agora, o senhor quer saber o que foi a parada bacana aqui para todos nós? Porque todos nós aqui do estúdio, o pessoal que está cuidando da técnica, switcher, que libera a imagem, mexe com as câmeras, a gente está nessa mesma faixa etária. Então, a gente está se vibrando com isso. Não, ninguém conseguiu dançar igual você, ele quer falar a verdade. Aqui tudo é perna de pau, perna de pau, perna de pau. Mas a gente gostou, porque nos remeteu a uma época que era muito gostosa, né? Era mais pura que hoje, pronto. É verdade, né? Até hoje, em todos os estados do Brasil, existem grupos que dançam aí, danças tranquilas, fáceis, que todo mundo, de todas as idades, podem dançar, né? E isso aí é muito gostoso, né? A gente está fazendo, a gente vai numa festa, a gente tem que se divertir mesmo, é um momento adequado. E ali, naquele momento, eu não havia combinado nada, né? Eu fiquei um pouco preocupado com a questão da imagem da Polícia Militar. Mas como a causa era muito importante, e a Polícia Militar está sempre preocupada em cuidar de pessoas, dar segurança para as pessoas, então, caberia ali eu chamar a atenção de uma maneira diferente, para a gente arrecadar mais alimentos. E isso surtiu bastante efeito, né? Foram quase 14 toneladas de alimentos, que vão servir muitas pessoas carentes. Ai, meu irmão, que prazer em falar contigo. Deus abençoe o senhor. E leve meu forte abraço, em nome de toda a equipe Cidade Alerta, aos nossos guerreiros policiais militares do Estado de São Paulo. Deus abençoe o senhor, viu?